Agora, você vai fazer uma viagem que eu diria ao passado, eu fazer uma viagem à minha infância, porque eu tenho paixão por esse tipo de música que eu vou apresentar agora, então você vai se divertir com essa banda de primeiríssima grandeza, que faz uma visita aos anos 30, 40 e 50, que aliás eu deveria ter vivido isso, nasci na época errada, vai. E após se destacarem na primeira edição do Superstar, esse trio vocal, adoro a vocês, adoro a vocês, vocês são de Londrina, são londrinenses, pois é, está lançando seu primeiro CD repleto de clássicos de swing jazz, que é um estilo que eu amo e que faz em questão de resgatar. Bom, e agora elas trazem ao palco todo o seu, todo o glamour e ousadia daqueles tempos de ouro da música americana, com deliciosas releitoras, arranjos próprios e qualidade musical, como eu sempre falo, impecável. Eu tenho prazer de receber Cluster Sisters. O Tico-Tico tá, tá outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu fubá, o Tico-Tico tem tendência alimentar, que vai comer umas minhoca no pomar. O Tico-Tico tá, tá outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu fubá, o Tico-Tico tem tendência alimentar, que vai comer umas minhoca no pomar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse Tico de gato e se manda o meu fubá, tem muita coisa que ele pode brincar. Eu já vi tudo para ver se conseguia, botei o piste para ver se ele comia, botei um gato, espantar e um açapão, mas ele acha que o fubá tem boa alimentação. E o Tico-Tico tá, tá outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu fubá. O Tico-Tico tem tendência alimentar, que vai comer umas minhoca no pomar. O Tico-Tico tá, tá outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu fubá. O Tico-Tico tem tendência alimentar, que vai comer umas minhoca no pomar. O Tico-Tico tá, tá outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu fubá. O Tico-Tico tem tendência alimentar, que vai comer umas minhoca no pomar. O Tico-Tico tá, tá outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu fubá. O Tico-Tico tem tendência alimentar, que vai comer umas minhoca no pomar. O tico-tico tá, tô outra vez aqui O tico-tico tá comendo meu fubá O tico-tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas no pomal O tico-tico tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas no pomal O tico-tico tem que se alimentar Que vai comer É mais minhocas no pomal Nem tudo está perdido Ai que coisa boa, juro que eu amei Primeiro os nomes Eu sou a Gabriela Catay Eu sou a Maite Mota E eu sou a Giovana Correia Sax, tenor Sax, Wesley César No violão No violão André Siqueira E no baixo No contrabaixo, Felipe Barton Nosso baterista está atrás das câmeras, Bruno Cotrim Bruno, eu já falei com ele inclusive Olha, eu vou dizer uma coisa Como profissional de música que fui durante tanto tempo A maior dificuldade que existe é abrir voz A gente sabe disso Mas é abrir voz Com o timbre da década Isso é década de 40 Impecável A ponto de eu ficar ali Vocês não ouviram Eu estava doido Porque olha O que estão fazendo com a música no nosso país É um absurdo E vocês vieram hoje nos vingar Nós que gostamos de boa música Eu me lembro que vocês participaram Daquela primeira edição do programa Superstar Na Globo Isso, exatamente E o que a banda tirou de mais proveitoso Dessa experiência Porque eu tenho pavor de game De competição Eu não gosto muito disso não Mas claro que vocês tiraram proveito disso tudo Com certeza Estar aqui hoje, por exemplo É um proveito que a gente tirou Dessa oportunidade que a gente teve Um grande prazer inclusive Rony, pra gente estar aqui Agradeço muito o convite Um grandíssimo prazer Quem tem que agradecer sou eu Puxa vida Estão me vingando Coisa de primeira grandeza Eu estava vendo vocês aqui O gestual Vocês assim Em cena On stage Como se falava naquela época É uma atmosfera que eu diria Teatral Eu acho que isso é muito, muito legal Eu, por exemplo Quando eu estava cantando Eu cantava Eu não sabia onde botar a mão Eu ficava todo É horrível Vocês não Vocês tem essa disposição Essa atitude comportamental De teatro, né Quer dizer A sonoridade com a identidade visual É uma coisa também difícil de fazer E é um objetivo do nosso trabalho também Quando a gente decidiu se juntar Pra fazer um grupo Com essas características A gente pensou também Na questão visual Que a gente considera bastante importante Figurino E a apresentação no palco Então a gente tem buscado assim Diariamente Cabelo 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 da vovó Minha mãe morreu com 40 e pouquinhos Ah, eu adoro Muito novinha 40 e pouquinhos Minha mãe morreu O cabelo era esse aí É, eu adoro Quer dizer É 30, 40 e 50 mesmo Pra valer E eu vou dizer Essa abertura de voz Eu acho tão difícil E o primeiro CD Que já vi Eu disse pra elas Lá estava falando com a Aninha Aninha, estou te devendo essa Ah, mostrou E que vocês dedicaram Tem uma dedicatória pra mim Muito, muito obrigado Vou levar Vou estar no carro agora Pra ir ouvindo até em casa Muito, muito obrigado Que músicas fazem parte desse repertório Além da Você Aqui já abriu Vocês ficaram loucas É, esse primeiro disco Ele tem um objetivo De fazer resgate histórico, né É um disco Bastante Pra gente Assim É um registro Do que a gente Vem fazendo Há mais ou menos Seis anos É E E ele Vem resgatar mesmo Um repertório Que ficou Um pouco esquecido, né E que também não foi Muito Muito famoso Muito explorado No Brasil E tem alguns clássicos No disco Assim De jazz Dessa época Algumas músicas Mais recentes Alguns arranjos São nossos Outros arranjos São arranjos originais Da época Dos grupos da época E outros arranjos São adaptados É O Tico Tico Que a gente tocou agora Que é a nossa música de trabalho Desse primeiro disco Arranjo Nosso Que É impecável Foi um grande prazer Pra gente também Poder incluir ele no disco Presta atenção Clássicos Cíceres Você pode conhecer Assim Como eu estou conhecendo agora No dia 20 Por exemplo Na Finac do Morumbi É só ir lá Na Finac do Morumbi Que Finac do Morumbi Fica no Shopping Center Morumbi Que fica no Brooklyn Mas tem o nome Mas tem o nome de Shopping Morumbi Aqui em São Paulo No dia 19 Vão estar em Maringá 19 do mês que vem Naturalmente Vão estar em Maringá No dia 15 Em Campinas 15 do 10 Do 10 É 15 do 10 Em Campinas E no dia 17 E no dia 17 do 10 Lá no Rio No Miranda No Miranda Como é que eu faço pra pedir mais uma? Ué? Não precisa nem pedir Clássicos Obrigada Obrigado eu Oh Mas soli peca-me Que te lida La boceta de mamá Ti vou falar americano 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 Mas se na tenita lì Se na minha noce está niente a far Oh que napolita Ti vou falar americano Ti vou falar americano Oh Sei Can you see All the time Suri Lá Parabadá Parabadabadá 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 Tu vou falar americano 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 Se di me Mas se tu vai a far Tu vuoi vivere alla moda Mas se bebe Wish me in soda Por te senta Ti stupá Paru 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 Mas soli peca-me Que te lida La boceta de mamá Ti vou falar americano 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 Mas se na tenita lì Se também noce está niente a far Oh que napolita Ti vou falar americano Ti vou falar americano Ti vou falar americano Bravo Bravo Olha Tô vingado Nem tudo tá perdido Se vocês estiverem aqui Por São Paulo Não vierem aqui no programa Eu nunca mais falo com vocês Tá certo? Tá combinado? Muito obrigada Combinadíssimo Obrigado Obrigado Cluster Sisters Pra nossa alegria